Alô, alô galera, aqui é o MC Pequeno, eu estou fechadão com a equipe escambau Valeu DJ Marcos, valeu DJ Fernando Diante das malvadezas do mundo, estou ligeiro a todo segundo E é só assim quando a chuva vem pra poeira baixar Esse cheiro de liberdade que passa pelas brechas do portão Me enche de felicidade, nunca mais quero acordar na solidão Esse cheiro de liberdade que passa pelas brechas do portão Me enche de felicidade, nunca mais quero acordar na solidão Coisas que eu não te falei, me sinto forte pra revelar Sempre do lado do bem, nós vamos além Oh meu amor, verdadeiro amor, ninguém é capaz de me amar Oh meu amor, verdadeiro amor, ninguém é capaz de me amar Igual a você, igual a você, ninguém é capaz de me amar Igual a você, igual a você, ninguém é capaz de me amar Sempre do lado do bem, não importa o que vem Nós vamos além, nós vamos além Sempre do lado do bem A todas as famílias desse Brasil Eu desejo amor e liberdade Diante das malvadezas do mundo Estou ligeiro a todo segundo E é só assim quando a chuva vem pra poeira baixar Esse cheiro de liberdade que passa pelas brechas do portão Me enche de felicidade, nunca mais quero acordar na solidão Esse cheiro de liberdade que passa pelas brechas do portão Me enche de felicidade, nunca mais quero acordar na solidão Coisas que eu não te falei Me sinto forte pra revelar Sempre do lado do bem Nós vamos além Oh meu amor, verdadeiro amor Ninguém é capaz de me amar Oh meu amor, verdadeiro amor Ninguém é capaz de me amar Igual a você, igual a você Ninguém é capaz de me amar Igual a você, igual a você Ninguém é capaz de me amar Sempre do lado do bem Não importa o que vem Nós vamos além Nós vamos além Sempre do lado do bem Oh meu amor, verdadeiro amor Oh meu amor, verdadeiro amor Oh meu amor, verdadeiro amor Ninguém é capaz de me amar Oh meu amor, verdadeiro amor